Fiz o jornado 30 dias por mês Já virei freguês no coração dessa menina Ela é charmosa e vem chegando de mansinho E enchendo de carinho o coração desse baguá Essa menina é o meu tesouro de cabelo Loido, como eu amo essa menina Eu sou mais velho, mas ela diz que não importa Porque agora está na moda, é o tempero dos ganinhos Eu sou mais velho, mas ela diz que não importa Porque agora está na moda, é o tempero dos ganinhos Estou sorrindo, estou apaixonado Me sinto um menino que descobriu o amor Essa loirinha bagunçou comigo Eu estou perdido, viciado de amor Estou sorrindo, estou apaixonado Me sinto um menino que descobriu o amor Essa loirinha bagunçou comigo Eu estou perdido, machucado de amor A minha mina está fazendo sucesso Por isso que eu peço Não olha pra essa menina Esse brotinho amigo já tem tom Já perdi o sono por causa dessa menina Essa menina é o meu tesouro de cabelo Loido, como eu amo essa menina Eu sou mais velho, mas ela diz que não importa Porque agora está na moda, é o tempero dos ganinhos Eu sou mais velho, mas ela diz que não importa Porque agora está na moda, é o tempero dos ganinhos Estou sorrindo, estou apaixonado Me sinto um menino que descobriu o amor Essa loirinha bagunçou comigo Eu estou perdido, viciado de amor